Agora 11h48 pelo horário de Brasília, gente, você tem Tupperware em casa? Hoje em dia tudo que é pote de plástico, potinho, virou Tupperware, né? Acontece que a marca Tupperware, que é tão conhecida, não sabe se vai ter um futuro. A declaração foi feita pela própria empresa num comunicado enviado aos investidores. E a marca diz que há dúvidas substanciais sobre a quantidade e a capacidade realmente da marca de continuar operando. Os resultados? As ações da empresa despencaram nessa segunda-feira mais de 48%. E o nosso analista de economia, o Naka, o Fernando Nakagawa, trouxe algumas curiosidades para a gente sobre essa marca que é muito conhecida aqui no Brasil, né? A Tupperware, ela virou um símbolo das casas, das famílias, depois da Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos e aí rapidamente virou um fenômeno global. Esses fotos chegaram aqui no Brasil por volta dos anos 70. E quais seriam então os motivos para essa crise, uma vez que é uma marca tão popular, tão famosa? Seriam o crescimento da concorrência mais baratas, especialmente os potes produzidos na China. Hoje em dia, se você procurar no Google, você encontra potes de plástico por 5, 6 reais, né? E também existe pouco apelo entre os jovens. Até porque, gente, é um produto de plástico e aí existem dúvidas sobre sustentabilidade, né? Mas aqui no Brasil, essa crise, por enquanto, não está chegando. Essa crise dos Estados Unidos não chegou por enquanto aqui no Brasil. Porque a América do Sul continua sendo a região que mais compra o famoso Tupperware. Vou chamar Gustavo Uribe para analisar o Tupperware, o futuro do Tupperware aqui no Brasil, nosso analista de política, mas que de vez em quando fala sobre outros assuntos aleatórios. Uribe, e aí, o que você acha disso, assim, a Tupperware agora com medo do futuro? O que você está pensando? Se bem que você entrevistou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né? E a gente está falando de potes de plástico que a gente sabe que o futuro não é esse. Quero te ouvir. O meu é biodegradável. Inclusive, eu trago o Tupperware aqui na CNN Brasil, como é a marmita do dia. Mas é Tupperware de verdade? É Tupperware de verdade, que eu comprei há bastante tempo, que minha mãe me deu. Então, como vai sobreviver uma indústria, Muriel, que as pessoas não devolvem o Tupperware, as pessoas não compram. Você vai na casa da visita, tem comida e elas levam o seu Tupperware. Então, não tem como. Inclusive, Muriel, aqui na CNN Brasil, eu já quis fazer uma CPI, porque já assumiram duas Tupperwares que eu trouxe. Não quero dar nomes para não levantar falso testemunho, mas a Tainá Falcão talvez tenha levado. Olha aí, então, a gente largou essa denúncia, então, depois a gente pede para a Tainá Falcão responder, mas a gente vai continuar aqui na expectativa que Tupperware consiga se recuperar. Afinal de contas, temos muitos fãs, né? Temos Gustavo Uribe, que é fã. Aparentemente, Tainá Falcão também. Obrigada, Uribe.